Quem tá soqueiro aí, joga a mão pra cima, vamos lá, pra lá, pra cá, pra lá Vem a cena, bora, vai, oi, 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 que belíssima, meu Deus Nem nunca dirigiu embriagar, e quando tocou aquela moda Deu três tapa no painel, e quem nunca rodou essa cidade Quem tá soqueiro, joga a mão pra cima, todo mundo aí, joga a mão pra cima, esse fui eu já A noite, chorei na calçada dela e fiz besteiras e oi, 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 oi Hoje, só tinha uma mensagem dizendo, seu, oi, tocou Pra gente botar, você vai ter que nascer de novo Até a próxima vira, mas se liga, se negou é que se doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vira, mas se liga, se negou é que se doido Aí cê nem pensa, me liga Até a próxima vira, mas se liga, se negou é que se doido Vai, vai, oi, oi, desce, vai Até a próxima vira, mas se liga, se negou é que se doido Aí cê nem pensa, me grita Me liga, tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Só quem tá feliz aí, joga a mão pra cima Vai, balança, pra lá, pra cá, pra lá Oi, vai Que coisa liga, meu bebê E o cê sazinha bem ao vivo em Goiânia, meu bebê Oi, taça, vai Oi, oi Canta aí, vai Esse fui eu, tchau Aí Hoje Chorei na calçada dela e fiz besteiragem Oh, 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 oh Hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco Tocou Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vira, mas se liga, se negou é que se doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vira, mas se liga, se negou é que se doido Aí cê nem pensa, me liga Até a próxima vira, mas se liga, se negou é que se doido Aí cê lembra, vai Dança, vem, bebê Até a próxima vira, mas se liga, se negou é que se doido Aí cê nem pensa, me liga Me liga Dona torcida pra ser top 1 da sua vida Dona torcida pra ser top 1 Joga o corpinho pra lá, pra cá Balança, vai Oi Dança Dança, bebê Licença, Zé, meu medo não bate, deixa o bebê Vai Dança Balança Joga Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, se eu pedir não Tá clara a sua decisão de me deixar Me deixando pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu se perdendo as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Doitadas Ficada Joga o louco na China e casa aí Viaja com o Lirio Seu o ouro vermelho Seu o ouro vermelho A Jacó por trás começou a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim A Jacó por trás começou a expressão de desespero A Jacó por trás começou a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, se eu pedir não Tá clara a sua decisão de me deixar Me deixando pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu se perdendo as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Doitadas Ficada Joga o louco na China e casa, mãe! A Jacó por trás começou a expressão de desespero A Jacó por trás começou a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não botar ligeiro A Jacó por trás começou a expressão de desespero A Jacó por trás começou a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Dança, 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 dança Isso é Sérgio Adelo Vamos dança Dança, vem A Jacó por trás começou a expressão de desespero A Jacó por trás começou a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolhi, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá conseguindo agir no chão É como um raio que passa em meio a multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Tão escratamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bom Vai ficando bom E aí já é É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar É como um raio que passa em meio a multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Tão escratamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bom Vai ficando bom Aí já é É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Vai O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar O meu tá dando sinal E tá querendo te amar O meu tá dando sinal E tá querendo te amar Que coisa gostosa Obrigado Joga a bolsinha pra cima todo mundo Pra cantar comigo Mete toque Pela 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 Eu sou o seu único contato, eu sei que não sou e não vou negar que eu gosto Ela é perfeita pra mim, perfeita pra me iludir, pra me enganar Ela tem o dor de fazer eu me chorar, pra me iludir, pra me enganar Sei que ela não presta, mas eu quero largar Ela é perfeita pra mim, pra me enganar Ela tem o dor de fazer eu me chorar, pra me iludir, pra me enganar Sei que ela não presta, mas eu quero largar Ela é perfeita pra mim, pra mim, pra mim Pra acabar comigo, você é o lugar de me enganar Ela me chama de amor, diz que eu sou O seu único contato, eu sei que não sou e não vou negar que eu gosto Ela é perfeita pra mim, perfeita pra me iludir, pra me enganar Ela tem o dor de fazer eu me chorar, pra me iludir, pra me enganar Sei que ela não presta, mas eu quero largar Ela é perfeita pra mim, pra me enganar Ela tem o dor de fazer eu me chorar, pra me iludir, pra me enganar Sei que ela não presta, mas eu quero largar Ela é perfeita pra mim, pra mim, pra mim Ela é perfeita pra mim, pra mim, pra mim Joga você pra cima as maduras Pra quem tá apaixonado, pra quem tá saindo comigo, viu, bebê? Bora assim, ó Parabéns, conseguiu me esquecer Até esse dia cê dizia que não me via fora da sua vida Mas via, parece que via Eu já tô sabendo que cê tá de namorado novo E toda felicidade desse mundo Seja pouco pra vocês Foi o que eu falei E na minha cabeça tava assim Eu quero que você se lasque Quando ele arrancar sua roupa fora Que ele fale na hora E na minha cabeça tava assim Eu quero que você se lasque Que ele pisse na bola Cê pode lembrar que eu era foda Eu tô doido pra você voltar atrás Pra eu te aceitar de volta Eu tô doido pra você voltar atrás Pra eu te aceitar de volta Joga a mão pra cima todo mundo Eu sempre aceito Eu sempre aceito Pra você voltar Pra você voltar Que coisa gostosa E eu já tô sabendo E eu já tô sabendo que cê tá de namorado novo E toda felicidade desse mundo Já tô sabendo que cê tá de namorado novo Não quero que você se lasque Que ele pisse na bola Cê vai lembrar que eu era foda Eu tô doido pra você voltar atrás Pra eu te aceitar de volta Eu tô doido pra você voltar atrás Pra eu te aceitar de volta Olha o Cezinha Melo Joga a mão pra cima todo mundo aí Vai, balança vai Oi, que coisa gostosa menina Essa todo mundo conhece Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja é minha companhia Essa casa está tão cheia e parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo ano Aqui no meu calendário ainda está bacana O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que cê esqueceu De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como eu pude acreditar nesse seu juramento Só ficar feliz Joga a mão pra cima Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa E a culpa é sua Tô te embriagado Do que não te dou Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida Vão te dar Até você voltar Nossa, baby, vai Oi Deixa aqui o Atlético Oi Que coisa maravilhosa, baby Oi De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como eu pude acreditar nesse seu juramento E agora isso é um só assim outra vez De copos sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado do que não te dou Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar essa vida bandido Eu vou continuar essa vida bandida Joga a mão pra cima e canta bem comigo assim De copos sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa E a culpa é sua Antes de embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar essa vida bandida Até você voltar Até você voltar Até você voltar Você ainda não viu nada Você pedia chuva Agora aguenta água No mundo ninguém escapa A saudade tá harta Mas não falha O copo apaz o outro Não me tira do jogo Vai ter que se esforçar um pouco mais Beber mais Chora menos É só a ponta do aciberg Do seu sofrimento E diz Aí se confessou Vim pra rua tocar o teu corpo No visto não rolou É que seu número me liga Mas que cobrador diz Aí se confessou Vim pra rua tocar o teu corpo No visto não rolou É que seu número me liga Mas que cobrador O copo apaz o outro O copo apaz o outro O copo apaz o teu corpo No visto não rolou No visto não rolou É que seu número me liga Mas que cobrador Diz Aí se confessou Ir pra rua tocar o teu corpo No visto não rolou É que seu número me liga É que seu número me liga Mas que cobrador É que seu número me liga Mas que cobrador É que seu número me liga Mas que cobrador Alô? Tchau! Obrigado! Salve você pra cima! Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciando, vim da batalha Travado e tentar te esquecer Te vejo com os meus sonhos Me devolvendo no céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim E o efeito do seu beijo me rejou assim Assim! Preciso de um revés Quem diminua a dor que o meu peito invade Que me cura ou me ajuda a esquecer Preciso de um antigo do que salve esse amor Que cura e os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Te vejo com os meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim! Preciso de um revés Quem diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajuda a esquecer Preciso de um antigo do que salve esse amor Que cure os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua o meu peito invade E me cura ou me ajuda a esquecer Preciso de um antigo do que salve esse amor Que cure os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Me cura o meu remédio é você Vem pra cá bebê O Césinho Amelo Prazer ter você aqui, rapaz Aquele que eu vi e quer fingir Que foi só um beijinho de nada E vem falar pra mim, logo pra mim Pra eu ter cuidado pra não me apaixonar Mas não é apaixonada, com o sono a mão dada O peixe era escondido, agora já quer divulgar Às vezes vem do nada, um beijo que te amar Joga a mão pra cima, que é a mão do mundo aí! E cadê a Maria Solteira doida do Zulê? As amigas de paga agora vão perder você A boca que não tinha dono Já tá falando até te amo, cadê? A Maria Solteira doida do Zulê? As amigas de paga agora vão perder você A boca que não tinha dono Já tá falando até te amo, vai! Uma saia apaixonada, passando a mão dada O peixe era escondido, agora já quer divulgar Às vezes vem do nada, um beijo que te amarra E não tem coração que quer soltar E cadê a Maria Solteira doida do Zulê? As amigas de paga agora vão perder você A boca que não tinha dono Já tá falando até te amo, cadê? A Maria Solteira doida do Zulê? As amigas de paga agora vão perder você A boca que não tinha dono Já tá falando até te amo, cadê? A Maria Solteira doida do Zulê? As amigas de paga agora vão perder você A boca que não tinha dono Já tá falando até te amo Oh, 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 oh Já tá falando até te amo Vai, balança o corquinho Pra lá e pra cá Bora! Voz e gostosa, menino! Vai! Aí, aí, aí Tool! Joga a mão pra cima aí Deu tudo errado Ah, o tempo já passou Você tirou minha paz Perdeu meu amor Ah, o tempo já passou Já não te quero mais Me esqueça Adeus, me esqueça Me esqueça Jura, não dá Tô fora de você Não quero mais Tentei te esquecer Te juro, não dá mais E segue seu caminho Não volte atrás Você me pegou Não deu valor E agora fica sem Não aceitando o fim Mas meu coração já se cansou Pra procurar perfeita cicatrizou Fiquei em pensão Deu tudo errado Ah, o tempo já passou Você tirou minha paz Perdeu meu amor Ah, o tempo já passou Já não te quero mais Me deixar Adeus, adeus Adeus, me esqueça Me esqueça Me esqueça Não aceitando o fim Me esqueça Adeus, adeus Adeus, me esqueça Adeus, me esqueça Não aceitando o fim Olha dentro dos meus olhos E me esqueça E me conta Umas mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser Que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor na sua vida era eu Ou não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo Que tudo pode acabar Mas eu te adoro Menina inocente Que finge ser carente Que é desse jeito Que eu te provoco Vem te pra mim É o que eu gosto Quando nós você me luta Mas eu te adoro Menina inocente Que finge ser carente Que é desse jeito Que eu te provoco Dança Dança aqui Balança Balança um pouquinho Joga, galera O amor na sua vida Era eu Ou não Era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Me cansa aí E mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina inocente Que finge ser carente Que é desse jeito Que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto É o que eu gosto Quando mais você Menina indecente Que finge ser carente Que é desse jeito Que eu te provoco Joga a mãozinha Joga a mãozinha Bota na louvada aquelas, vai Doça que embala Ela abusa-te Tem a triste novela Estrela assim E ela me chama de amor Diz que eu sou O seu único contato Eu sei quem não sou E não vou negar que eu gosto Ela é perfeita pra mim Perfeita pra me iludir Pra me enganar Ela tem o tom de fazer eu me chorar Pra me iludir Pra me enganar Sei que ela não presta Mas eu quero largar Ela é perfeita pra mim Pra me enganar Ela tem o tom de fazer eu me chorar Pra me iludir Pra me enganar Sei que ela não presta Mas eu quero largar Ela é perfeita pra mim Pra mim Pra mim Pra acabar com o meu sacerdote Pra me enganar Ela tem o tom de fazer eu me chorar Ela tem o tom de fazer eu me chorar Pra me enganar Pra me enganar Pra me enganar Sei que ela não presta Mas eu quero largar Ela é perfeita pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Ela é perfeita pra mim Pra mim Pra mim Jogando um passe Que coisa gostosa vai Baleza Que coisa linda Joga você pra cima Mas vai durar Você é apaixonado demais, hein E corre, entra e bate a porta Jura que não vai embora E no estado mesmo jeito O seu lado do guarda-roupa São um sol diferente É isso que envolve a gente Tudo que me falta Eu completo com você A espera de você Já passei há mais de um mês Eu sempre pelo ar Tá tão difícil E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Com a paz a gente te escutir Prefiro que o céu fique aqui E aos poucos vão mudando E me adaptando Eu troco tudo Tudo, tudo, tudo Caramba, vem comigo Achei, vem, vem, vem E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Bom, a paz a gente te escutir Eu prefiro que cê fique aqui E aos poucos vão mudando E me adaptando, eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir Joga no passinho, balança o corpinho, vai As horas de voz, já fazia mais de um mês Eu sei me perdoar, tá tão difícil, mas só dessa vez Joga a vozinha pra cima e canta aí E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobaz a gente discutir Prefiro que cê fique aqui E aos poucos vão lutando E me adaptando, eu troco tudo, tudo, tudo E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobaz a gente discutir Prefiro que cê fique aqui E aos poucos vão mudando E me adaptando, eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir Joga a vozinha pra cima e faz barulho Te amo demais, bora Vai, balança Que intervista, menino Eu sou assim Nunca soube receita poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender Joga a vozinha pra cima Que tá todo mundo aí Só sei que eu Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu te amo Dança, vai, dança Vai, joga no passinho que ela gosta Isso é Céssia, belo, bebê Palavras vale o menos que o olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sabe o lado de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você Meu destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Que tá solteiro, joga a vozinha pra cima E canta todo mundo aí Só sei que Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Eu só sei dizer te amo Eu te amo Só sei que eu te amo Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Eu só sei dizer te amo Eu te amo Oh, 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 oh Dança, vai, bebê Eu sozinho e você te amo Eu te amo Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL